Chamando o piseiro Aumente o paredão, quer pra mim ouvir o som Na pegada no swing, eu tô aqui piseiro bom E de semana chegou, vai ter cabaré Paredão ligada, rodeado de mulher Quando eu tô tocando ao vivo, piscina lotada Só a alvinha, só as tops, sou o rei da putaria Passa a farra e camarote Chamando o piseiro, que o povo quer dançar DJ aumenta os best, autograva e pra empurrar Aumente o paredão, quer pra mim ouvir o som Na pegada no swing, eu tô aqui piseiro bom Chamando o piseiro, que o povo quer dançar DJ aumenta os best, autograva e pra empurrar Aumente o paredão, quer pra mim ouvir o som Na pegada no swing, eu tô aqui piseiro bom Chamando o piseiro, que o povo quer dançar DJ aumenta os best, autograva e pra empurrar Aumente o paredão, quer pra mim ouvir o som Na pegada no swing, eu tô aqui piseiro bom Chamando o piseiro, que o povo quer dançar DJ aumenta os best, autograva e pra empurrar Aumente o paredão, quer pra mim ouvir o som Na pegada no swing, eu tô aqui piseiro bom Chamando o piseiro, que o povo quer dançar DJ aumenta os best, autograva e pra empurrar Aumente o paredão, quer pra mim ouvir o som Na pegada no swing, eu tô aqui piseiro bom Olha a beijinha, olha a beijinha E para papapá, 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 estourei no tiktok e tô botando pra gerar Para papapá, 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 estourei no tiktok e tô botando pra gerar Tá me seguindo o tempo todo e a todo momento Quanto mais tu visualiza, aumenta o meu engajamento E que tu tá criando fake e querendo me rastrear Tomara que passe mal Olha a beijinha, olha a beijinha Quando vem a minha música tocar Para papapá, 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 estourei no tiktok e tô botando pra gerar Para papapá, 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 estourei no tiktok e tô botando pra gerar Para papapá, 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 estourei no tiktok e tô botando pra gerar Para papapá, 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 estourei no tiktok e tô botando pra gerar Tá me seguindo o tempo todo e a todo momento Quanto mais tu visualiza, aumenta o meu engajamento Sei que tu tá criando fake e querendo me rastrear Tomara que passe mal Olha a beijinha, olha a beijinha Quando vem a minha música tocar Para papapá, 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 estourei no tiktok e tô botando pra gerar Para papapá, papapá, estourei no tiktok e tô botando pra gerar Para papapá, papapá, estourei no tiktok e tô botando pra gerar Para papapá, papapá, estourei no tiktok e tô botando pra gerar Eu vi o seu orgulho te jogar no chão Coração de pedra virar algodão Arrogância pagar o preço Cê viu que o mundo da volta aguentar a pressão Pensa no que eu sofri com essa paixão Que de você só veio despreza O que você me fez, eu juro, eu não mereço Eu platifiquei o papel do divórcio Que é pra não rasgar Não venha me pedir nem implorar Eu coloquei no cofre a chave, eu joguei fora E o meu coração que você esperassou agora tá amando Não conto as noites que passei chorando E bebendo em alta madrugada A arrogância te fez quebrar a cara Eu vi o seu orgulho te jogar no chão Coração de pedra virar algodão A arrogância pagar o preço Cê viu que o mundo da volta aguentar a pressão Pensa no que eu sofri com essa paixão Que de você só veio despreza O que você me fez, eu juro, eu não mereço Eu platifiquei o papel do divórcio Que é pra não rasgar Não venha me pedir nem implorar Eu coloquei no cofre a chave, eu joguei fora E o meu coração que você esperassou agora tá amando Não conto as noites que passei chorando E bebendo em alta madrugada Eu platifiquei o papel do divórcio Que é pra não rasgar Não venha me pedir nem implorar Eu coloquei no cofre a chave, eu joguei fora E o meu coração que você esperassou agora tá amando Não conto as noites que passei chorando E bebendo em alta madrugada A arrogância te fez quebrar a cara Música Olha quem tá chegando, um vaqueirinho de Paratiga na Bahia, camarote, fluimos, chama! Cresci no lombo de um cavalo, tocando boiada Nasci pra ser vaqueiro, meu esporte é vaquejada Sou dono de fazenda, não ligo pra cidade O meu quarto de milha vale mais que uma Ferrari Respeita seu doidinho, o filho do mato A sua caminhonete, nós usar pra cortar barro Respeita o matuto e vê se me entenda Tudo que você consome é da minha fazenda A carne que você come é do gado na fazenda O café que você bebe é da minha fazenda A roupa que você veste é matéria da fazenda Tem seu sapato de couro é do boi da minha fazenda A carne que você come é do gado na fazenda O café que você bebe é da minha fazenda A roupa que você veste é matéria da fazenda Tem seu sapato de couro é do boi da minha fazenda Desci no lombo de um cavalo, tocando boiada Nasci pra ser vaqueiro, meu esporte é vaquejada Sou dono de fazenda, não ligo pra cidade O meu quarto de milha vale mais que uma Ferrari Respeita seu doidinho, o filho do mato A sua caminhonete, nós usar pra cortar barro Respeita o matuto e vê se me entenda Tudo que você consome é da minha fazenda A carne que você come é do gado na fazenda O café que você bebe é da minha fazenda A roupa que você veste é matéria da fazenda Tem seu sapato de couro é do boi da minha fazenda A carne que você come é do gado na fazenda O café que você bebe é da minha fazenda Roupa que você veste é matéria da fazenda Tem seu sapato de couro é do boi da minha fazenda Música Música